Senhor deputado Jânio Mendes, que preside essa sessão, senhoras e senhores deputados, funcionários da casa, o tema, deputado Eleomar, que me precedeu, não pode ser outro. O debate sobre a privatização da CEDAI. Primeiro vamos deixar claro, deputado Paulo Ramos, que não adianta vir com essa conversa da federalização. O que eles querem é privatizar a CEDAI, é entregar a CEDAI, a CEDAI deixa de ser empresa pública, é disso que a gente está falando. A CEDAI hoje é o único ativo do Estado, ou pelo menos é o mais lucrativo ativo do Estado. Deputados, a crise, deputado Jânio Mendes, a crise do Estado, vossa excelência sabe disso, ela é uma crise de receita, a queda de receita, não é uma crise pelo aumento da despesa, essa não é uma informação qualquer, essa é uma análise fundamental, a gente tem que partir disso. Vivemos uma crise? Sim, concordamos que temos uma crise, mas não é uma crise porque gastamos muito, é uma crise porque começamos a arrecadar menos, é uma crise de receita. Se concordamos que essa crise é uma crise de receita, como a solução para essa crise pode passar pela entrega do ativo mais lucrativo, que mais gera receita, para o Estado? Não faz sentido, não faz qualquer sentido, a não ser que o interesse não seja público. E aí, partindo do princípio, deputado Jânio Mendes, que tem um erro, porque é uma crise de receita, nós vamos juntar uma ponta a outra, deputados. Ano passado, debatemos de forma cansativa nessa casa, exaustiva, o pacote do governador Pesão. Eu desafio, vossas excelências, principalmente a base do governo, que venha me dizer qual era o artigo de qual projeto encaminhado no ano passado que a CEDAI aparecia. Ano passado, no pacote, debatido por meses aqui nessa casa, onde estava a CEDAI? Qual foi o momento em que nós falamos que a CEDAI era central para resolver a crise econômica do Estado? Em nenhum momento. A CEDAI não estava na pauta. O governador perdeu sua base de apoio. O governador aqui está recebendo processo de impeachment. Tem vários pedidos de impeachment. E sabemos que as contas do governo não tem como ser aprovadas. Não tem como. Por muito menos, por muito menos, caçaram a presidente Dilma, com a comemoração de vários aqui. Crime de responsabilidade cometeu o PMDB no Rio de Janeiro. Sucessivos crimes. Tem razão para ser caçado, Pesão. Muitas razões. Fiscais. Não estou avaliando a qualidade do seu desgoverno. Estou falando das questões fiscais. Tem razão para ser caçado. E o Pesão sabe que pode ser caçado. E essa é a razão. Essa é a razão da entrada da CEDAI na pauta. Deputado Geraldo Moreno. Por isso que a CEDAI não estava no passado e está esse ano. Não é para salvar a economia do Estado. Não é para trazer recurso. Não é para dizer que com a CEDAI, finalmente, vamos conseguir os recursos para pagar o servidor público. Isso é mentira desavergonhada. Isso é chantagem. Mas o governo federal exige. Governo federal, não. Quem orquestra isso lá em Brasília é o senhor Moreira Franco. Que nós conhecemos de longa data. Um privatista. Para não dizer outras coisas. Sabemos quem é o Moreira Franco. Sabemos dos seus interesses. Sabemos que sempre quis privatizar a CEDAI. Ele é o cabeça desse acordo. Não é porque o governo federal exige. É porque ele opera isso politicamente para atender outros interesses. É disso que está em jogo. A CEDAI entra para salvar o pescoço do governador. Não para salvar as contas e o salário do servidor. Isso tem que ser dito aqui nessa casa. Quem hoje defende a privatização da CEDAI é porque quer salvar o governo. Entrega a CEDAI para não receber impeachment. Entrega a CEDAI para tentar ter maioria aqui dentro. É isso que está em jogo. Não é para salvar a conta. Desde quando pegar uma empresa lucrativa e entregar para a iniciativa privada. Resolve as contas do Estado. Por quê? Por quê? Pegar empréstimo. O que o Cabral mais fez foi pegar empréstimo. E olha o que levou. Tínhamos 40 bilhões de dívida. Hoje tem 110 por sucessivos e irresponsáveis empréstimos. Pedidos pelo Cabral e pelo Pesão. Desde quando pegar empréstimo resolve? Por que não cobra? Para não dizer que a gente não tem proposta, Leomar. Por que não cobra a dívida ativa do Estado? Por que a Procuradoria, deputado Paulo Ramos, não tem nenhum expediente para cobrar a dívida ativa do Estado? São 66 bilhões, senhores. São 66 bilhões de dívida ativa. Isso se há, mas não vamos conseguir recuperar tudo. Se recuperar 20% sai da crise. 20%, mas não faz nada por isso. Mexa nos benefícios fiscais. Esse mês, esse mês, diante da crise, com salário atrasado, sem pagar décimo terceiro, deram 16 milhões de isenção fiscal. Esse mês, é uma pouca vergonha esse governo e quer nos convencer, quer nos entubar de que a CEDAI é a solução para sair da crise. É mentira. É mentira e vocês sabem que é mentira. Vocês estão pactuando com uma mentira. Essa base do governo está pactuando com mentira. Sabem que não é verdade. Por isso não sobem aqui para defender. Não tem coragem de subir para defender. Porque sabem que não dizem a verdade. Isso é para salvar o governador. Deputado está na contramão do mundo isso. Por que que água e esgoto tem que ser público? Vamos dizer o óbvio. Por que que água e esgoto tem que ser público, deputado Paulo Ramos? Porque é um bem essencial. Não pode virar mercadoria. Nós sabemos que os contratos público-privado não rezam pela transparência no Rio de Janeiro. Basta olhar a Ike Batista em relação com as empreiteiras e Cabral. Não prezam pela transparência. Não tem nenhum compromisso em garantir água e esgoto para a população mais pobre, que não vai poder pagar aquilo que interessa ao capital privado. Por isso um bem essencial não pode ser privatizado. Deputados, a prefeitura de Nova Iorque, eu não estou falando de Cuba nem da Venezuela. A prefeitura de Nova Iorque, na época do Rudolf Giuliani, tentou fazer a mesma coisa, deputado Jânio Mendes. Foi impedido pela justiça. Porque um bem essencial não pode virar mercadoria. Porque a população que mais precisa não pode ter, pela sua condição financeira, a negação de um direito tão essencial. Por isso a gente é contra a privatização da CEDAI. Porque não resolve a crise. Porque não concordamos que um bem essencial atenda primeiro ao interesse privado, para depois ao público. E porque, na verdade, é uma grande mentira, mais uma mentira, do PMDB do Rio de Janeiro. É disso que a gente está falando. Vocês não vão vencer com facilidade. Vai ter luta na rua, vai ter luta aqui dentro. E não vão vencer. Nós, na bancada do PSOL, entramos com o mandato de segurança. E a gente tem confiança que o Tribunal de Justiça será coerente. Por uma razão. O nosso mandato de segurança exige que se faça audiência pública. Nenhuma, nenhuma audiência pública foi feita. A privatização da CEDAI atinge 64 municípios. 64 municípios. Qual município foi ouvido sobre isso? Qual audiência pública aconteceu? Que especialista pode falar? Que profissional da CEDAI foi ouvido? Quem da sociedade civil foi ouvido? Isso só está atendendo aos interesses do PMDB e aos interesses de se manter um governo corrupto até a medula. Esse governo é que não tem jeito de sanear. É esse governo que não tem jeito de sanear. Agora, a CEDAI fica. O pesão é que tem que sair. Nós vamos vencer essa batalha. No debate honesto, franco, vamos vencer na rua, vamos vencer aqui dentro, vamos vencer com todos os instrumentos legais que temos. Agora, quero e desafio a base do governo para subir nesse microfone e dizer por que querem entregar a CEDAI e ser no passado não falaram nisso. Argumentem. Subam aqui. Não fiquem contando garrafa e distribuindo cargo, transformando o deputado em secretário de cultura, transformando o deputado em secretário de agricultura para ganhar foto aqui dentro de forma sem vergonha. Subam e façam um debate honesto sobre algo que é interesse público. Chega de sucatear o Rio de Janeiro. O líder do PMDB está em Bangu, preso. E outros podem fazer companhia em muito breve. Vocês vão perder essa votação mais uma vez. Até breve.